Música Mulher acusada de sequestrar e torturar menor que não pagou por corrida de aplicativo, seguirá presa. A decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. De acordo com a denúncia, a acusada e quatro correus decidiram que a passageira deveria ser punida por não pagar pelo serviço. Em curralada em um beco, ela foi atacada com socos, chutes e pauladas, enquanto a acusada filmava toda a agressão. A vítima, que ficou sob poder dos denunciados até o dia seguinte, também teve os cabelos cortados. Ao questionar o decreto de prisão preventiva, a defesa alegou, entre outras coisas, que a participação da acusada teria se limitado a registrar as imagens. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o habeas corpus e a defesa recorreu ao STJ, argumentando que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso. Ao analisar o pedido de eliminar, o ministro Og Fernandes afirmou que não se verifica constrangimento ilegal na decisão do TJ e considerou que a prisão cautelar foi decretada com base na periculosidade da acusada. A análise mais aprofundada das alegações da defesa caberá à sexta turma do STJ no julgamento definitivo do recurso em habeas corpus, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior.